Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou ensinar pra vocês um vestido maravilhoso de festa, de madrinha de casamento que eu fiz aqui no meu ateliê pra uma cliente minha. E eu vou ensinar o passo a passo pra vocês da modelagem e do corte e da costura de todo o corpinho, tá? Nesse vídeo eu não vou ensinar a saia porque é uma saia Godet com fenda que eu já tenho aqui no canal ensinando, tá? Durante o vídeo, gente, eu posso falar, ah, vamos fazer a saia, só que eu não vou mostrar a saia, tá? Eu gravei esse vídeo por etapas, tá? Conforme fui fazendo o vestido da minha cliente. Então pode ser que alguma hora eu fale alguma coisinha que não se encaixe no vídeo, tá? Mas eu tô adiantando agora o que que vai ser. Vai ser a costura de todo o corpinho, ele é inteiro embutido, ele tem um grapeado de tule. O que vocês vão aprender nesse vestido, gente, é sensacional, a aula tá muito boa, tá? É coisa que eu já tinha falado somente no meu curso pago de costura, agora eu tô falando aqui no YouTube pra vocês. É um corpinho, como eu falei, todo grapeado de tule, e ele é inteiro forrado, inteiro embutido o corpinho. Ele vai ter o grapeado de tule, como eu já falei pra vocês, e tule lúzio, porque ele tem uma transparência aqui na lateral, ele tem um recorte aqui na lateral, que eu vou ensinar pra vocês na modelagem e a costura. E eu vou ensinar como embutir esse tule lúzio, com aquele tule da cor da pele, sabe? Eu não tenho nenhum vídeo aqui explicando isso, eu acho que é muito bacana aprender, porque como eu falei pra vocês, ele é inteiro forrado, inteiro embutido, tá? Mas antes da gente ir pra aula, não se inscrever aqui no meu canal, curtir, comentar, me seguir lá no Instagram, porque lá eu tô várias dicas nos stories, tá? E agora vamos aqui pra aula. Antes da gente ir pra aula, esse é o modelo, eu vou postar pra vocês daqui a pouquinho aqui, tá? Qual vai ser o modelo. Como eu falei pra vocês, ele é decote V, com tule grapeado, e ele tem uma manga babado, que é como se fosse uma sainha godeia, que eu também vou ensinar pra vocês. Porém, eu não vou ensinar a parte da costura da manga. Eu já vou adiantar aqui agora pra vocês como que ela foi costurada. Ela foi costurada por fora, tá? A manga é a única coisa que ela não é embutida nesse vestido. O corpinho tava totalmente pronto, e depois eu costurei a manga por fora mesmo do vestido, tá? Então a manga é a única coisa que não vai ser embutida. Por que que eu não costurei? Porque a cliente tava em dúvida se ia querer essa manga ou não. Então eu fiz o vestido inteiro, já acabadinho, sem a manga, e depois ela quis colocar e eu costurei por fora mesmo. Não tem problema ser costurado por fora, tá? Então a manga, eu só vou ensinar pra vocês a modelagem, não vou ensinar a costura, tá? Então eu já tô adiantando agora que ela foi costurada por fora, porque no vídeo eu não vou ensinar somente todo o corpinho. O que que a gente vai usar de tecido pra esse vestido? Vou usar crepe Amanda pro forro, tá? Que é um tecido acetinado. E vou usar Tulle Illusion. Eu fiz essa saia do vestido com 6 metros de Tulle Illusion, porque foi um bodê duplo. Então eu usei mais ou menos aí uns 8 metros de Tulle Illusion e 4 metros de forro do crepe Amanda, tá? Só pra vocês terem uma noção de quanto tecido foi, porque como eu não vou mostrar a saia, eu já vou adiantar aqui agora. Bom, então vamos parar de falar e vamos lá agora pra parte da modelagem do vestido. Bom, pessoal, vamos começar com a nossa parte da nossa modelagem, tá? É a primeira etapa. Eu peguei aqui, ó, nosso molde base, que eu já ensinei pra vocês, e eu passei aqui pro papel, tá? Eu sempre tenho um molde base de vários tamanhos, né? Como se fosse um P, um M, um G. Aí eu pego o que se encaixa nas mídias da cliente, se tiver algum que se encaixe, ó. Aí esse aqui se encaixou certinho, e eu já passei pra cá pra poder fazer a modelagem nova, tá? Vamos lá. A primeira coisa, o nosso vestido, ele é de alça, né? Ele vai ser, o fundo dele vai ser de alça. Toda vez que tem alça, gente, eu sempre cavo um pouco aqui, e trago a alça aqui um pouco mais pra dentro, tá? Pra não ficar tanto no ombro. Então, eu sempre começo pela alça e pela cava. Aqui na cava, gente, eu sempre desço um centímetro a um centímetro e meio, tá? Quando ele tem a alcinha mais, quando ele não tem manga, no caso, né? E aqui no ombro também eu entro, quando ele não tem manga, quando ele é de alça, dois centímetros, tá? Então, eu só marquei aqui por enquanto. A próxima etapa agora, é a gente decidir aqui, ó, o tamanho, a largura da nossa alça. No meu caso, ela tem quatro centímetros, a minha alça. Então, eu já vou marcar aqui, ó, a medida de quatro centímetros, tá? É a largurinha da minha alça. Agora, eu vou pegar e eu vou retraçar essa nova cava aqui, tá bom? Porque a gente desceu aqui e saiu aqui pra dentro um pouquinho. Então, a gente vai retraçar agora uma nova cava. Ó, eu vou pegar essa régua aqui, que é a régua curva, tem de vários tamanhos, vários modelos. Aí, a gente encaixa ela aqui, pera aí, ó. A gente encaixa de um jeito que a gente vai conseguir ligar um ponto ao outro pra retraçar a nova cava, tá bom? Então, ó, a gente encaixa aqui e eu venho aqui com a caneta, ó, e... Ai, eu dei uma erradinha aqui. É porque é bem ruim gravar, gente, e eu não colocar o braço em frente à câmera. Ó, mas deu certo aqui, tá? Então, aqui, retracei a nossa cava. Agora, eu vou fazer o nosso decote. Então, isso aqui também, eu já vou medir na minha cliente a profundidade do decote que ela quer e vou vir fazer o nosso decote. Antes de fazer o decote, o que que eu vou fazer, tá? Eu vou marcar aqui, ó, o nosso raio do busto. Eu quero saber aonde tá passando o seio da minha cliente. Então, quem tiver um compasso, pode pegar um compasso, como eu aqui não tenho. Eu vou fazer com a régua mesmo. O raio do busto da minha cliente é seis centímetros, porque ela é bem magrinha, então ela tem um busto bem pequenininho, tá? Então, aqui eu vou marcar seis centímetros, ó. Eu vou começar daqui do bico do seio, da ponta da pence, até embaixo, seis. Ó, e eu vou fazendo seis assim, ó. Sempre partindo aqui do bico do seio, tá? E eu vou fazer seis, seis, dando a volta em tudo. Por isso que eu falei que se tiver compasso, nessa hora fica mais fácil, tá? Sempre partindo da ponta da pence, que é onde tá o bico do seio, tá? Ó, eu vou fazer assim, porque eu não tenho compasso, ó. A gente vai girando, pode fazer com uma fita métrica também. Porque aí, fazendo isso aqui, eu sei aonde tá passando o busto da minha cliente, ó. Tá vendo? Eu fiz uns pontilhados. E aqui eu sei que esse círculo aqui é o peito dela, tá? Então, toda vez que... Isso aqui é bom a gente fazer, pra gente nunca cavar muito, quando tem recorte aqui na cintura, pra gente não fazer um recorte e mostrar o seio, tá? Então, é bom a gente fazer isso aqui. Essa medida, como eu falei, é do bico do seio, até embaixo do seio contornando. Porque aqui agora eu consigo ter noção até mais ou menos aonde eu quero descer o decote. Porque ela não quer muito decotado. Ela quer um decote que dê pra usar mais ou menos com sutiã, tá? Então, eu já... Isso aqui eu também já marquei nela. Então, eu vou pegar aqui agora a minha régua e eu vou vir reto até aqui, ó. Porque lá na minha medida, eu marquei do decote dela, né? Da cintura pra cima, que é onde ela queria. Tinha dado, ó, 16 centímetros. Então, é aqui, ó. O decote é 16 centímetros. Da linha da cintura pra cima. Aí, eu vou ligar lá no ombro, ó. A linha do ombro até aqui o fundo do decote. Pronto, ó. Fiz o nosso decote V do tamanho que ela queria, tá bom? Então, aqui já tá o nosso decote. Porém, agora a gente vai ter que ajustar esse decote. A gente vai ter que fazer uma pence de ajuste. Uma pence de ajuste camuflada. É uma pence que a gente vai fazer aqui na modelagem, porém, ela não vai aparecer no vestido, tá? Porque o nosso vestido, ele só vai ter apenas uma pence, tá? Que é essa daqui do busto. Essa daqui a gente vai fazer pra ajustar. Toda vez que a gente cava, gente, que a gente faz um decote profundo, seja ele reto, seja ele coração, seja ele redondo. Enfim, qualquer tipo de decote a gente tem que ajustar aqui, porque senão isso aqui não vai ficar certinho. Ele vai ficar solto, ele vai ficar frouxo, sabe? Então, a gente tem que ajustar aqui, ó. Ó, eu fiz o decote reto. Mas antes, eu vou, gente, dar uma leve arredondada, porque eu fui olhar aqui o modelo da minha cliente e ele não é tão reto. Então, eu vou vir aqui com a caneta mesmo no olho mesmo, tá? Eu fiz uma leve curvinha aqui, ó. Ó, eu desenhei no olho mesmo pra não ficar tão retão, porque eu fui olhar ali a foto e ele contorna um pouquinho, assim, sabe? Ele tem essa ondinha, ele não é um decote tão reto. Aí eu vou só retraçar aqui, ó, tá? Só pra ficar um decote. Deixa eu até trazer ele mais aqui pra dentro, assim, ó. Acho que dá até pra trazer mais pra dentro. Pronto. Então, ficou várias linhas aqui, tá, gente? Mas é a última linha aqui que tá valendo. Só pra ele não ficar tão, tão reto. Eu fui olhar ali na foto e ele não é tão reto. Pronto. Fiz o nosso decote. Não ficou bonito aqui, tá, gente? Porque eu não tenho como apagar. Tô fazendo com canetinha aqui. Mas deu pra entender, né? Agora eu vou fazer aqui a pence, ó. Eu vou ligar ela mais ou menos aqui, ó. Na direção aqui da pence. Tá vendo aqui a pence, ó? Eu vou seguir ela até o final lá, ó. Vou fazer uma linha, ó. Até o nosso decote. Fiz uma linha, ó. Seguindo ela. Que agora eu vou fazer a pencezinha de ajuste. A nossa pence aqui, como a nossa cliente aqui, ela é bem magrinha. Vai ser um centímetro só, tá? Vai ser bem mínimo. Uma pence bem pequenininha. Ó. Eu vou fazer aqui, ó. Isso aqui é a nossa pence que a gente vai fechar. E vai virar uma pence camuflada. Tá vendo, ó? Essa pencezinha aqui. Então, eu vou pegar aqui, ó. A gente já vai fechar ela, tá? Então, eu vou cortar aqui. Um lado aqui da pence de busto. Agora, deixa eu já cortar aqui a frente. Ó. Deixa eu já cortar essa parte aqui. Pronto. Aí, eu vou pegar aqui também, ó. Só um ladinho aqui. E vou chegar lá na pontinha. Só não pode destacar as partes. Então, ó. Até aqui. Quase fechando. Pronto. Deixa eu até já terminar de cortar isso aqui, então. Ó. Eu abri. E agora nós vamos fechar, ó. A gente vai fechar ela. Ó. Isso aqui que a gente vai fazer. Tá vendo, ó? Fechei. Automaticamente, quando eu fecho essa, ela abre a outra. A gente tem que transferir, né? O que a gente fechou aqui, ó. Ele vai abrir aqui. Toda vez que você fechar uma pence camuflada, Ela tem que abrir em algum lugar, tá, gente? Então, aqui, ó. Eu fechei aqui. Eu vou colocar agora um alfinetinho. Porque eu tô sem nenhuma fita. Mas daí eu vou colocar uma fita, um durex, alguma coisa. Ó. Fechei. E automaticamente ele abriu mais a minha pence de busto, tá? Aí, aqui agora, ó. Como ficou, ó. Ficou uma diferençazinha. Tá vendo? Eu venho aqui mesmo na tesoura aqui, ó. E acerto. Pra não ficar essa diferençazinha. Pronto. Agora ela vai ficar um decote profundo. Só que bem esticadinho. Não vai ficar nenhuma sobra aqui. Aqui na cava, a gente também precisaria de uma pence de ajuste se eu tivesse cavado mais. Só que eu não cavei, tá? Então, se eu não cavei muito, só cavei coisa de um centímetro. É muito pouco. Não vai dar muita diferença. Se fosse bem mais cavado debaixo do braço. Vamos supor que é uma cliente que ela quer que a cava fique bem embaixo do braço, né? Então, a gente vai ter que fazer uma pensazinha do mesmo esquema que a gente fez aqui. A gente faria aqui de busto, tá bom? Eu não vou fazer aqui porque não tem necessidade. Então, aqui estaria pronto o nosso molde se fosse apenas com decote profundo, tá? Porém, vai ter a segunda parte aqui porque o nosso modelo, ele tem um decote na lateral. Ele tem a lateral vazada. Vai ser uma lateral vazada com altura iluso, como eu já mostrei pra vocês. Então, aqui. Aqui seria uma etapa pra fazer. Quem não quiser, a lateral aberta. Agora, a gente vai transformar na lateral aberta. Que, no caso, é o modelo do meu vestido, tá bom? Tem que ser um decote bem discreto, tá bom? Isso aqui eu marquei na minha cliente, mas vocês podem também, se não tinha marcado, olhar na foto. Tem que analisar a foto do modelo, gente. Pensar em todos os detalhes. Eu fiz o teste aqui. Eu vou sair, gente, dois centímetros, tá? No total, vão ser quatro centímetros abertos na lateral, tá? Porque vai achando que tá dois a partir da frente e dois a partir das costas. Vai ser uma coisa bem discreta. Depois aqui dois, eu tô achando que tá muito pouco, gente. Vou fazer, deixa eu ver, eu vou fazer três centímetros, vão ser seis centímetros de decote na lateral do braço, tá? Vai ser três na parte da frente e três na parte das costas. Então, eu vou pegar aqui, ó, deixa eu marcar três. Marcar, deixa eu ver, três centímetros aqui. Aí, esse vai ser como se fosse um V, tá? Ele vai começar com três, ele vai afinando e vai juntar aqui embaixo. Aqui não vai ter nenhuma abertura. Vai ser como se fosse um triângulozinho, tá? Na lateral do nosso braço. Então, aqui, ó, eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer um triângulozinho aqui, ó. Saindo três lá em cima e ficando sem nada aqui embaixo. Ó, isso aqui tudo vai sair. Não vai ter nada aqui. Porém, a gente não pode fazer assim, né, ó. Tá vendo que aqui ficou um bico, ó. Ele veio aqui e ele faz assim a cava. Isso aqui ele vai ter que ser inteiro. Ele vai ter que se juntar com a nossa cava. Então, eu vou retraçar aqui, gente, uma nova cava, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó. A gente vai ter que dar um jeito de ligar aqui agora. Ó, eu vou pegar aqui. Então, automaticamente, ele vai ter que sair mais um pouquinho, ó. Deixa eu tentar pegar a régua curva. Vamos ver se a gente consegue fazer com a régua curva aqui. Pera aí. Eu tava tentando dar um jeito de colocar aqui, gente, reto, reto. A gente não vai conseguir fazer lá de cima até aqui embaixo. Mas também não pode ficar tão curvo, né? E também não pode ficar esse bico. A gente tem que tirar essa diferençazinha aqui sem cavar muito, tá? Pra não ficar tão adequado na lateral, que é o que a cliente não quer. Então, eu vou tentar dar um jeito. Eu vou ter que fazer assim, meio que no olho mesmo, tá? Ó, eu vou tentar centralizar aqui a minha régua de um jeito que eu consiga pegar aqui. Ó, acho que aqui tá bom. E eu vou tentar ligar isso aqui. Ó, assim acho que ficou bom. A gente tenta dar uma arredondada aqui. Ficou um monte de traço, mas acho que deu pra vocês entenderem. A gente vai ter que meio que usar o olhômetro aqui, tá? Ó, pra ele ficar um decote aqui na lateral. Ó, então aqui eu acabei tendo que sair um pouco aqui da cava, tá vendo? Ó, e aqui também eu saí mais um pouquinho. A gente tem que tentar ligar aqui da nossa alça, vindo aqui assim pro decote. Formando como se fosse uma curva bem suave. Ele não vai ser nem uma curva, nem uma reta. Ele vai ser mais ou menos os dois um pouquinho, tá vendo? Então, isso aqui tem que ser muito no olhômetro, tá, gente? Isso aqui vai ser da... Vocês vão ter que olhar aí as medidas da cliente e fazer meio que no olhômetro, tá? Aí é bom fazer isso aqui, essa modelagem. Passa por um tecido algodão cru ou um retalho. Prova, vê se vai ficar certinho. Isso aqui é um modelo, gente, que a gente não pode chegar a fazer já num tecido principal. Porque tem muita chance disso aqui dar errado. Da cliente achar que tá muito aberto ou muito fechado e ter que ajustar. Então, o que eu recomendo? Tudo que tem esses decotes, assim, muito profundo, que pode ser que mostre o seio, tudo, enfim. Vamos fazer, recorta a modelagem, costura num tecido algodão cru, sabe? Um retalho e faz a prova. Deu certo? Aí sim, passa pra modelagem pro tecido principal, digamos assim, pra não perder tecido, tá? Porque é uns modelos que tem que ser provado antes, tá? Quando tem esses decotes diferentão. Mas assim, quem tinha começando agora, gente, não faz isso. Faz só normal, fechadinho da lateral. Não tem necessidade de fazer esse decotão aqui do lado, tá? É que eu tô mostrando pra vocês, porque o vestido da minha cliente tem esse decote. Eu acho já legal mostrar, né? Porque é uma coisa diferente. Pronto. Então, isso aqui tudo, gente, vai sair, tá? Ó, isso aqui tudo. Depois, quando recortar, vocês vão entender melhor. Agora, o que que eu falei pra vocês? Toda vez que a gente tem decote profundo, tem que fazer a pence de ajuste. Eu não ia fazer a pence de cava aqui, por quê? Porque não tinha necessidade. Agora, como a gente cavou a lateral, se eu não fizer, essa lateral vai ficar sobrando, tá? Essa lateral aqui, por mais que ela vai ter o tule, lúzion, se eu não fizer a pence, ele vai ficar meio que sobrando um pouco, tá? Então, eu vou tirar também coisa de um centímetro aqui. Aí, eu vou tirar meio que aqui na lateral. Não vou fazer tanto na cava, sabe? Vou pegar aqui mais na lateral. Pegando um pouco da cava, um pouco do decote. Não tem uma regra, tá, gente? Vocês fazem assim, ó, onde achar que tem que fazer, onde tem necessidade de fazer. É uma coisa bem mínima também. Ó, um centímetro de pence. Então, aqui, ó, agora, vamos terminar de recortar. Ó, vou cortar já tirando, ó, e seguindo o nosso decote. Agora, vocês vão ter noção de como que ficou. Dá pra ter uma noção melhor. Ó. Ó, como que ficou. Tá vendo? Não ficou nem tão curvo e nem tão reto. Ó como que fica. Quando tiver no corpo, parece que ele tá reto, né? Ó, mas, ó, fica meio esquisito vendo assim, gente. Por isso que eu falei, tem que fazer, provar, tá? Porque é diferente, você olha, você acha que tá muito esquisito. Parece que tá dando tudo errado, mas é assim mesmo, ó. Vamos recortar aqui a pence e vamos fechar mais uma pence camuflada, ó. Vamos subir aqui e colocar um alfinetinho aqui, ó. Ó, mais uma vez, ó, fechamos mais uma pence. Abriu mais ainda essa daqui. Eu quero concentrar todos, todos as, os, o, é, como que posso dizer? Todas as pence que a gente fez, eu quero comportar em um lugar só. Eu quero que só tenha uma pence, que é a pence de busto. Então, todas elas vão ser transformadas em apenas essa pence aqui, ó. Ela era de um tamanho, ó, como que ela já abriu, ó. Ela abriu coisa de quase 3 centímetros. Porque foi, ela abriu 2 centímetros, né, pra ser mais exato. Que foi um daqui e um daqui. Esses 2 centímetros aqui vieram pra cá, tá vendo, ó. E isso se chama transferência de pence, gente. A gente fecha num lugar e abre em outro. Porque a gente não pode fechar aqui e ela não abre em canto nenhum. Porque senão não vai fazer o formato do busto, entendeu? Isso aqui tudo, gente, é pra contornar o corpo, tá? Ó, eu coloquei o alfinetinho, fechei as duas pence. Como eu falei, elas vão ser camufladas, tá? E nós vamos ter apenas esta daqui de busto. Que ficou uma pence bem grandona. Ó, ficou assim. Quando a gente fechar essa pence, gente, automaticamente, ó. Deixa eu tentar fechar pra vocês verem. Ó, automaticamente ela forma, tá vendo, ó, o espaço pro busto aqui, ó. Ó como que fica, tá vendo, ó. Fica o volume certinho do busto, ó. E vai ficar bem esticadinho, tanto a lateral quanto o decote, tá? E ficou assim. Como ele tá muito parecido, eu vou até colocar aqui, ó, decote pra cá. Porque fica muito parecido os dois lados, ó. O decote tá pra cá, pra mim saber. Que aqui é o decote. Então, isso aqui, gente, é a parte da frente. Agora, já vamos direto pra nossas costas, tá? Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez na frente. Começando aqui, ó, descendo um centímetro aqui e saindo dois centímetros aqui na alça e retraçando a cava. Exatamente a mesma coisa que a gente fez lá na frente, tá? Ó, retracei a nova cava. Pronto. E está feita a parte da cava. As costas também vai ter um mega decote profundo até embaixo. Então, o que a gente vai fazer? Vamos marcar lá a largura da alça, que é quatro centímetros. E eu vou ligar agora. Agora é uma linha reta mesmo. Ó, vou ligar até aqui. Peraí que a câmera não tá pegando. Pronto. Ó, vou ligar até aqui embaixo uma linha reta. Esse vestido, o zíper dele vai ser da cintura pra baixo. Ele não vai ter zíper aqui no corpo. Ele é um decote reto. Ó, aí aqui vocês podem fazer no comprometo que vocês quiserem, né? Esse decote V. Pode ser assim. Se a cliente quiser um decote V que vai geralmente até o sutiã, que muita cliente me pede, né? A gente vem até aqui assim, a metade das costas, tá bom? Bom, como esse é um decote profundo, mais uma vez, o que a gente tem que fazer? A pence de ajuste. Peraí, eu só esqueci que aqui ele tem uma pencezinha na nossa modelagem. Eu esqueci de desenhar ela. Ó, ele tem uma pencezinha aqui, eu esqueci. Pronto, desenhei aqui só pra gente não se perder. Bom, agora vamos ter que fazer uma pence aqui. Como que a gente vai fazer? Vou fazer a mesma coisa da frente. Eu vou pegar aqui e vou ligar aqui na metade do decote, mais ou menos, bem na metade mesmo, ó. E vou ligar uma pencezinha de um centímetro. Um centímetro e meio, tá? Ó. Pronto. Isso aqui vai ser a pence de ajuste do nosso decote V. Então, a mesma coisa da frente, ó. Vou abrir aqui a pence. Deixa eu já recortar esse decote aqui. Ó. Deixa eu abrir aqui a pence pra gente abrir e fechar, né? Porque também, mais uma vez, é uma pence camuflada pra deixar esse V bem esticadinho nas costas. Porque se a gente não fizer esse ajuste, gente, vai ficar um decote frouxo nas costas. Sabe aquele decote que a gente se mexe, fica sobrando nas costas? É isso aqui, a gente tem que ajustar. Não é só chegar no molde e cortar, sabe? Um decote V, tem que ajustar. Porque senão vai ficar solto. E um decote nas costas é assim, frouxo, fica horrível, gente. Ó, pronto. Fiz aqui, ó. Acertei. Vamos acertar aqui melhor. Pronto, ó. Pronto, ó. Acertei. Deixa eu terminar de cortar a pence aqui, porque automaticamente essa pence também aumentou. Só que aqui tem que tomar cuidado, gente, porque eu não quero uma pence muito grande aqui, tá? Porque como é as costas, a gente não quer ter volume aqui, sabe? Então tem que ser uma pence bem mais discreta aqui. Não pode ser muito mais do que isso aqui. E agora estaria pronto se não tivesse o decote na lateral, tá? Seria isso aqui e pronto. Só terminar de recortar e costurar. Porém, como eu falei pra vocês, lembra que tem um recorte na lateral, que também pega na parte de trás. Lá nós saímos três centímetros, né? Que no total vão ser seis, né? Então eu vou sair três aqui também. E vou ligar aqui, fazendo o decote da lateral. Ó, liguei e isso aqui tudo vai sair, tá? Porque, ó, vai juntar esse com esse e vai ser uma telinha que vai ter aqui no meio, tá? No meio, debaixo do braço, no caso, né? Ó, então aqui, isso aqui vai ter que sair. Ó, o ideal, gente, é se eu tivesse uma régua maior. Só que eu perdi minha outra régua, eu tô com essa pequenininha aqui. Então, eu vou vindo aqui tentando ligar aqui assim, ó, os pontos, de um jeito que não fique tão curvo. Ó, tô tentando ligar aqui. Vou ter que fazer no olho mesmo, gente. Tá ficando torto, gente. Vou tô fazendo na mão livre, tá? E eu desenhar na mão livre, eu sou péssima, ó. Tô tentando fazer um novo decote aqui, pronto. Ó, pra que ele vim aqui, vim aqui. Ó, tive que aumentar um pouco a alça aqui pra ele vir. Pra ele não fazer nenhuma curva. Pra tentar vir o mais reto possível, tá? E aqui, gente, nas costas, eu acho que não tem necessidade de fazer a pence de ajuste. Porque também eu não quero que essa pence aumente mais, pra não ficar um negócio estranho aqui, tá? Como é parte das costas, não tem seio aqui, não tem necessidade de ajustar a lateral. E também vai ter o atulizinho pra segurar isso aqui. Então, eu não vou fazer nenhuma pence de ajuste aqui nesse decote que a gente cavou, tá? Porque como eu falei pra vocês, vai ter a tela. Então, aqui eu só vou simplesmente cortar, ó. Ó, seguindo aqui de um jeito que ele fique mais ou menos, ó. Tá vendo? Ele não ficou nem tão curvo, nem tão reto, ó. Ele vai contornar bem, vai ficar um decote bonito na lateral, tá? Importante também a gente marcar aqui, gente, onde vai vir a telinha, tá, ó. A telinha eu também marquei nas medidas, essa aqui também tem que ser tirada antes, tá, ó. Mais ou menos 17 centímetros, ó, o tamanho da telinha. Ó, 17 centímetros, que ela vai vir aqui, ó. Ela tem que vir mais ou menos na direção do busto, no mínimo, pra poder segurar, tá? Aquela telinha aqui vai aqui na lateral. Ó, e ficou desse jeito o molde das costas. Vou colocar aqui, ó, que isso aqui é o decote, tá? Porque ele fica bem parecido. E tá aqui, ó, a nossa frente e as nossas costas, ó. Aí, aqui nessa lateral, ó, isso aqui, tá vendo, ó? Esse pedacinho aqui, ó, era pra ele juntar, né? Quer ver? Deixa eu explicar pra vocês, ó, pra vocês entenderem. Se não tivesse o decote da lateral, ele ia ficar desse jeito, tá vendo? A gente vai costurar aqui, ó, um vai juntar no outro. Tá vendo? Vai ficar desse jeito se não fizer decote na lateral. Porém, a gente fez o decote na lateral. Olha como que ele fica bem esquisito, ó. Tá vendo? Olha a diferença, ó. Isso aqui, ó. Ai, peraí, eu esqueci de cortar aqui em cima. Ó. Olha a diferença que ele ficou, tá vendo? Isso aqui, ó, esse espaço é a lateral do corpo e vai ter uma telinha aqui, ó. Olha a diferença. Vamos voltar ali pro outro, ó. Isso aqui estaria desse jeito aqui, isso aqui com o decote V aqui, se a gente não tivesse mexido nessa lateral, ó. Era só juntar aqui, tá vendo? A cava fica certinha. O nosso já não tem mais cava, a gente veio meio que daqui, tá vendo? A gente veio pegando da cava aqui e descendo aqui assim, ó, e fazendo decote, tá vendo? Olha que legal. Bem diferente, né, ó. Ele fica bem diferentão. Bom, e a modelagem, gente, é isso. Agora vamos pra parte da saia. Pessoal, eu coloquei aqui pra gente ver se deu certo, tá? Eu tô fazendo junto com vocês. Então, assim, se tiver alguma coisa errada, nós vamos descobrir aqui juntas a nossa modelagem. A parte da frente, gente, ficou perfeitinha. Ele só não contorna tão bem aqui porque é papel, né? Ó, ficou bem esticadinho o decote, ó, não ficou nenhuma sobra. Ó, perfeito o nosso decote. E a lateral aqui, deixa eu colocar mais pra longe também, ó, ficou bem esticadinha, tá vendo? Não tem nenhuma sobra. Porém, ó, ficou certinho, ó, o decotezinho que a gente quer, ó, de 3 centímetros e vai afinando, ficou certinho. Agora, tem um porém nas costas, gente. As costas, ela ficou com aquela sobra. Eu achei que não ia ter necessidade de fazer o ajuste aqui, ó. Olha aqui, a gente pode ver aqui, ó, o tanto que ele tá tendo, ó. Ele tá tendo 2 centímetros de ajuste. E, ó, tá vendo, ó, a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que fazer um ajuste, coisa que eu não queria. Então, a gente vai voltar lá pro papel pra gente fazer o ajuste. A gente vai fazer de novo a modelagem, ó. O decote nas costas ficou esticadinho por causa da pence aqui. Porém, ó, ele tá com essa parte frouxa. É só a gente ajustar isso aqui, tá vendo? Por isso que é importante fazer, provar. É que eu não fiz um tecido, né? Eu coloquei o papel primeiro pra gente ver. Ó, e vai ter que fazer um ajuste aqui. Não vai ter muito o que fazer. E o outro ajuste também que eu vou fazer com vocês aqui é aqui, gente. Vou mostrar pra vocês daqui a pouco ali na modelagem. Embaixo do seio. Vou dar uma entradinha pra ele contornar mais esse seio. Tá vendo? Ó, ele vai ficar uma sobra aqui. Então, eu vou voltar lá pro papel e ajustar essa modelagem, tá bom? Se não tivesse esse recorte na lateral, era bem mais simples, né? Como tem, a gente vai ter que ajustar. Vamos lá agora. Ó, vamos começar aqui pelas costas, tá? Eu trouxe aqui de novo a nossa modelagem. Aí, ó, o que que eu fiz? Eu... Deixa eu só cortar aqui. Tá dando uma diferença aqui que eu não tirei. Pera aí. Pronto, ó. O que que eu fiz? Eu soltei aqui a nossa pence, tá? E voltei pra como se não tivesse a pence. Deixa eu até cortar aqui. Pera aí. Isso aqui eu tô tirando, gente. Não era pra me tirar. Só que eu tô tirando porque eu não quero refazer. Pra mim poder mostrar pra vocês, tá? Descarta isso que eu acabei de fazer, ó. Tá aqui. Voltei com o nosso recorte e sem a pence aqui. Eu voltei ela. O que que a gente poderia fazer? Fechar essa pence e abrir mais uma aqui. Só que se a gente fizer isso, que nem a gente fez na frente, essa pence aqui, ela vai ficar assim. Ela vai ficar maior. E aqui atrás, gente, não pode ter tanta pence. Ela tem que ser no máximo aqui, desse tamanho. Um máximo, tipo, dois centímetros. Três. Aqui ela iria vir pra uns quatro, cinco centímetros. É muita coisa. Porque aqui tem que tirar dois centímetros. E é muita coisa. E vai ficar um volume estranho aqui nas costas. Então, eu voltei a pence aqui ao normal, tá? E a gente vai fazer como? A gente vai fazer aqui, ó. A gente vai tirar aqui. Como aqui a gente fez uma pence de um centímetro e meio. Aqui vai precisar de dois. O que que a gente vai fazer? A gente vai acabar tirando dois dos dois lados, tá? Eu vou pegar aqui, ó. Vou fazer uma linha reta aqui na alça de dois centímetros, ó. Eu fiz aqui, ó. Dois centímetros, tá vendo? E a gente vai tirar aqui em cima. A gente volta aqui ao normal. Pera, deixa eu tentar colocar um alfinete. Pra vocês verem, gente. Coisas que podem dar errado e depois a gente ajusta. Não é que deu errado, né? Teve ajuste, ó. E eu vou fazer isso aqui. Eu vou fechar essa pencezinha aqui em cima. Porque aí, automaticamente, eu vou tá diminuindo o decote das costas e o decote aqui da lateral. Aí, acaba fazendo as duas pences aqui. E é bom que aqui, ó. Ela voltou pra pence de início. Bem estreitinha. Ó. Deixa eu colocar aqui o alfinete. Aí, agora aqui, ó. A gente vai ajustar. Tá vendo que deu diferença? A gente ajusta aqui. Aí, ajusta aqui a lateral. Pronto. Ó. E ficou as nossas costas. A gente tirou as duas pences daqui, ó. E vai ficar uma pence camuflada. Ficou assim. Agora, eu vou colocar ela depois pra gente ver se deu certo. E agora, a gente vai voltar aqui, ó. Pra nossa frente. Olha que bonitinho que ele fica, gente. O formato do busto certinho. A gente vai fechar a pence aqui. Eu vou abrir agora pra gente fazer o ajuste que eu falei, ó. Voltei ao normal. O ajuste que eu falei pra vocês, gente, é aqui, ó. Tá vendo? Aqui é o busto, né? Tá passando aqui o busto da minha cliente. Ele acaba aqui. Eu vou dar uma entradinha aqui, ó. Dos dois lados, abaixo do busto. Pra ele contornar, sabe? Embaixo do seio. Coisa de um centímetro só. Tá? Bem mínimo. Aqui, ó. Vou sair dos dois lados. Coisa de um centímetro. Um aqui e um aqui. Aí, eu vou pegar a minha régua curva e eu fazer assim, ó, gente. Uma leve entradinha. Ó, daqui, vindo pra cá e voltando aqui pra baixo. Pera aí. Tem que ser uma coisa, gente, bem suave, tá? Ó. Bem suave. E vai morrendo. Ó. Isso aqui, ó. Esse pedacinho aqui é o que eu vou tirar abaixo do busto. Pra ele poder contornar mais um pouquinho o seio. Aqui eu vou fazer, gente, no olho. Só pra vocês terem uma noção. Aqui e vem morrendo aqui, ó. Olha aqui, ó. Deixa eu pintar aqui a parte que a gente vai tirar. Tá vendo que coisa mínima? É bem pouquinho só pra contornar mais o seio. Eu venho aqui, ó. E eu corto aqui e vou voltando. Tem que ficar arredondado, tá, gente? Tem que vir arredondando. Não pode ter bico, tá? Nada na modelagem pode ser de bico. E vou arredondando. Pronto. Olha aqui, ó. Como que ele fica o formato. Tá vendo que ele fica meio redondinho, gente? Ó, bem discretinho. Quando eu fechar isso aqui, ele vai ficar perfeito. Agora, a gente ajustou, ó. O que tava precisando. Vamos colocar lá de novo pra gente ver se ajustou. Ó, pessoal. Agora ficou perfeito. Perfeito. Ficou esticadinho. Deixa eu trazer mais pra trás pra vocês verem. Pera aí. Ó, acho que aqui dá pra ver bem. Ficou certinho o nosso decote profundo. Sem folga nenhuma aqui. E olha a lateral como ficou perfeitinha. Opa, deixa eu trazer mais pra trás. Pera aí. Deixa eu... Olha. Que perfeito que ficou, gente. Olha isso aqui. Ficou... Saiu toda a sobra que tinha aqui. Fazendo apenas esse ajuste aqui, ó. A gente tirou aquela pence e ajustou aqui. Olha que legal, gente. Modelagem é isso. A gente tem que fazer no teste, ó. E foi... Ficou certinho. E aqui, ó. 6 centímetros e vai morrendo até aqui embaixo. Que é onde vai tá a telinha, ó. E aqui também que eu marquei a altura da tela. Olha que legal. A cava tá aqui, ó. Mais ou menos, né. Embaixo do braço dela. Aqui tá a quicilas, digamos assim, né. A telinha vai vir daqui pra cá, ó. Daqui pra cá vai ter uma telinha. Olha que lindo que ficou. Só a frente não consegui fechar muito bem, gente. Porque papel é meio ruim. Mas, ó. Perfeito ficou a nossa modelagem. Certinho. Agora, pessoal. Ele vai ter um babado. Uma manga babado. Deixa eu colocar aqui pra vocês entenderem, tá. Antes da gente ir pra modelagem da saia. A gente tem que aprender a modelagem da manga. Eu tinha esquecido que vai ter essa manga. Esse babado, né. Digamos assim, ó. Ele vai ser costurado aqui, ó. Ele vai vir até aqui assim, mais ou menos, ó. Ele é costurado até a metade aqui do nosso decote. Ele vai vir aqui nessa lateral todinha. Isso aqui pode ser feito também sem esse decote aqui, tá, gente. Esse babado, ele acaba na cava normal. Ó. Então, isso aqui que a gente vai ter que fazer a modelagem agora. Desse babadinho. Que nada mais é do que uma sainha godê, gente, ó. Pra ele ficar desse jeito. Deixa eu colocar ele de frente pra vocês verem, ó. E agora a gente vai precisar tirar a medida pra fazer esse babadinho. Ó. Ele vai ser costurado aqui, ó. Deixa eu colocar uns alfinetinho. Pra gente entender. Ó. Aqui. E vai vindo aqui. Pera aí. Deixa eu colocar mais alguns alfinetes. Que esse é o detalhe, gente. Que tá muito em alta. Que é esse babadinho aqui. Ó. Isso aqui vai ser a manguinha dele. Olha que coisa linda. Deixa eu trazer aqui de frente, ó. Isso vai ser a manguinha, né? Ó. E agora essa é a modelagem que a gente vai tirar. Que medida que a gente precisa pra poder fazer essa manga babadinha? A gente vai precisar aqui da largura dela, né, ó. Que a minha tá com 14 centímetros. Ó. 14 centímetros. E a gente vai precisar dar a volta aqui. Pra poder marcar a medida pra gente fazer lá o babado, ó. A volta que eu digo é essa volta aqui. Que ela vai pegar aqui, né? E vai dar a volta aqui. Isso aqui a gente pode marcar, então, depois da modelagem pronta, tá? A gente, depois que fizer a modelagem, depois que tiver costurado, a gente pode cortar. Então, eu vou pegar aqui a fita métrica, ó. Vou marcar daqui. Dando a volta no ombro. E vindo até o outro lado aqui, ó. Deu 56 centímetros. Vou arredondar pra 60, ó. 60 centímetros é o babado todinho aqui, ó. Que eu preciso pra poder fazer a... O nosso manguinha. Então, decorem esse número, tá, gente? 14, né? De largura por 60 aqui, ó. De comprimento. Que no caso vai ser... 60 é o raio do nosso babado. Eu vou explicar agora pra vocês o que seria o raio do babado. Ó. Eu vou ensinar pra vocês aqui, gente, num retalho, tá? Porque eu tô gravando essa parte da manga depois do vestido já pronto. Porque eu já entreguei o vestido e eu não consegui gravar a parte do corte da manga nem da costura, tá? Como que eu vou fazer? Essa manga, ela é como se fosse uma saia godê. É uma saia godê costurada no formato de manga. É como se fosse uma mini saia godê duplo. Lembra que eu falei as numerações? Decorar o número, né? Que era 60 o comprimento dela, mais a largura dela que era 14, tá? Então, eu vou pegar aqui meu tecido. Dobrei ele ao meio. E eu vou dobrar agora de novo, ó. Eu vou dobrar ele duas vezes, ó. Eu tô com o tecido aqui, tá? Tem um metro aqui, ó. Eu vou dobrar ele ao meio. Ó, dobrei. Aí, eu vou pegar e dobrar de novo. Ó, dobrei de novo. E aqui nessa pontinha é onde eu vou marcar o raio da minha manga, tá? Que no caso é como se fosse a cintura da saia godê. Aí, eu peguei na calculadora o número 60, que eu falei pra vocês que era o comprimento total dela que dá a volta na minha cava, né? E eu vou dividir pelo número do pi 6,28. Esse número 6,28 é quando a gente quer calcular um raio de saia godê dupla, tá? De uma saia godê dupla, uma saia godê total, que é a volta completa, tá? Se fosse uma saia simples, seria 3,14. Como é duplo, tá? Isso aqui, gente, é a mesma coisa do uma saia godê. Isso aqui nada mais é do que uma saia godê, tá? Uma saia godê inteira, né? Que é aquela que faz o círculo completo. Vocês vão ver daqui a pouquinho. Então, eu vou pegar aqui 60 dividido por esse número. Deu 9,55. Vou arredondar pra 9. Sempre arredondo pra menos, tá? Então, eu peguei esse número 9. Deixa eu dobrar aqui o tecido de novo. Aí, quando eu dobrar aqui, que eu vou pegar minha fita métrica. E eu preciso ver se vai dar o comprimento. O comprimento era 14, né? Mas eu acho que dá. Deixa eu ver. Tem 14 aqui. Dá e sobra. Vou marcar aqui, então, o meu raiozinho. Como que eu vou pegar? Vou pegar esse número 9. Eu já vou cortar direto. Não, eu vou riscar pra vocês verem. Fica mais fácil. Vou pegar aqui da pontinha até aqui a numeração 9. Ó, deu 9 aqui. Da pontinha até aqui, 9. E vou fazendo assim, pontilhados, tá? Ó, 9, 9, 9. Ó, marquei aqui em 9. Agora, eu vou pegar a tesoura e vou cortar. Pronto. Cortei aqui. Isso aqui é onde vai ficar a nossa cava, tá? E agora, o 14, que é o comprimento da nossa manga, né? Que eu marquei na minha cliente. Aí, eu vou cortar um pouquinho mais, porque vai ter a costura daqui e a costura daqui, né? O acabamento. Então, eu vou deixar 1,5 cm aqui, mais 1,5 cm aqui. Então, 14 mais 3, 14, 15, 16, 17. Vou fazer com 17, tá? Porque eu vou deixar 1,5 de costura em cima e embaixo. Então, eu vou fazer com 17 cm, ó. 17. Aí, eu vou pegar daqui até aqui, 17, ó. Vou fazer um pontilhado. Daqui até aqui, 17. E vou dando a volta com o número 17, ó. Sempre daqui pra baixo, 17. Fiz os pontilhados. Agora, eu vou cortar, ó. Vou cortar. Pronto. Depois que eu abri, olha que legal. É como se fosse uma saia godê, tá vendo? Ela fica dupla. Ó, vou abrir. Ele vai estar, ó, o círculo completo. Olha que bonito que fica. Aí, eu vou precisar fazer um corte, tá? Que eu vou fazer aqui assim, ó. Pego o meio e vou fazer um cortezinho. Vou abrir essa saia porque ela fica fechadinha, ó. Isso aqui, ó, é o babado da manga, ó. Quando eu costurar, eu vou costurar na cava que nem eu acabei de mostrar pra vocês, ó. Vai ficar desse jeito. Como que eu fiz o acabamento, gente? Eu costurei ela por fora, tá? Eu peguei aqui. Eu peguei o tecido, o crepe Amanda. E coloquei duas camadas de tule por cima pra poder ficar com a mesma cor do corpinho, né? Porque o corpinho, ele é com o forro do crepe Amanda e os tule por cima. Então, eu peguei aqui, ó. Eu fiz como se fosse assim, ó. Coloquei aqui o meu lado acetinado pra cima. Eu vou explicar pra vocês aqui como que foi feito. Porque no vídeo, no restante, eu não vou ensinar, tá? Eu vou direto pro corpinho. Peguei aqui o meu tule. Vamos colocar aqui o meu tule, ó. Coloquei duas camadas. E costurei tudo assim por cima, tá? Eu fiz assim, ó. Com tudo por cima. O tule e o forro pra poder ficar da mesma cor, tá bom? Aí, aqui em cima, aqui embaixo, eu fiz uma bainhazinha lenço. Sabe? Que é aquela virada duas vezes, tá? Fiz uma bainhazinha lenço aqui embaixo. E aqui em cima, também fiz uma bainhazinha lenço. Bainhazinha lenço, gente. É aquela bainha virada duas vezes bem fininha, tá? Eu alfinetei tudo o tule, né? Coloquei duas camadas de tule e uma do tecido. Fiz a bainhazinha em cima e embaixo. Fiz a bainhazinha também aqui, ó. Quem quiser fazer essa manga forrada, também é uma opção, tá? Como que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, ó, a manga. Vamos colocar duas camadas de tule por cima. Aí, vamos cortar duas sainhas dessa, duas mangas pra cada lado do braço. Então, vão ser quatro pedaços, tá? E eu vou colocar por cima. Isso é uma opção se ele for forrado, tá? Vou pegar outro crepe Amanda, vou colocar por cima e costurar tudo e desvirar. Quando desvirar, ele vai tá inteiro forrado. Ele não precisa fazer o acabamento nem aqui, nem aqui. Acho que é meio confuso, mas deu pra entender, né, gente? Ou opção dele forrado ou cabainhazinha lenço. Tem essas duas opções pra vocês fazerem, tá bom? Então, é isso foi que eu fiz. E depois, pra costurar na cava, eu costurei por fora, como eu já expliquei no começo do vídeo pra vocês. Estava a cabainhazinha lenço pronta, eu alfinetei no ombro dela e passei uma costurazinha. Bem discretinha, bem na pontinha. Ficou também o acabamento tão bonito quanto se ele fosse todo forrado, todo embutido a manga, tá? Então, é só fazer bem bonitinha a costura, gente, que não tem problema sair por fora. Fica bonito, tá? Uma outra coisa que eu fiz, a minha cliente pediu depois que eu já tinha gravado esse vídeo pra vocês. Ela pediu pra ser dois babados, tá? Então, eu cortei duas saias dessa pra cada manga, pra cada lado do braço, tá? Eu cortei uma com 14 e depois eu cortei uma outra, se eu não me engano, acho que tinha 8, mais curtinha. Eu coloquei uma por cima da outra. É como se fosse assim, ó, ó, tinha uma por cima da outra, tá? Ficou desse jeito quando eu fiz na cliente. Eu tô explicando aqui pra vocês assim, porque como eu falei, eu já tinha gravado quando ela decidiu fazer isso, tá? Então, eu fiz o mesmo esquema, eu fiz duas, ó, uma por cima da outra. Quem quiser pode até fazer 3, 4, quanta camada de babado vocês quiserem, ó. Ó, pode até ser com 3, olha aqui como que fica, tá vendo? Ó, 3 camadinhas, faz banhazinha em tudo e costura no ombro do vestido. Bom, e dei uma explicada geral como que foi a manga. Agora, vamos pro corpinho, que eu acho que é a parte mais difícil e mais importante pra vocês aprenderem aqui no vídeo. Bom, pessoal, agora eu vim aqui pro nosso tecido, tá? Eu já cortei as saias, eu não vou mostrar as saias, porque ela é muito grande e não tem como eu filmar aqui sozinha pra vocês o corte da saia. Mas é exatamente a mesma coisa que a gente fez com o TNT, com o tecidinho que eu mostrei pra vocês aqui, tá? Eu já cortei o forro, né, que era o nosso crepe Amanda e cortei as duas camadas de tule. Agora, o que sobrou aqui, ó, ele sempre sobra um pedaço, né, do nosso corte godê. Aí, esse pedaço aqui, ó, eu peguei, já dobrei ao meio aqui, ó, tem duas partes, né? E eu vou dobrar ao meio, por quê? O nosso corpinho inteiro vai ser forrado com o mesmo tecido, o forro do corpinho vai ser o mesmo tecido, tá? A crepe Amanda vai fazer duplo duas vezes. Só a saia que não vai ter um forro, a saia vai ser só o crepe Amanda e os tules por cima, tá? Aí, ó, eu dobrei ao meio aqui, porque o nosso decote, gente, a parte da frente, ele tem que ser com o tecido dobrado ao meio, tá bom? Porque ele não tem uma abertura, ele é só um decote V. Então, eu dobrei ao meio e centralizei aqui. A gente tem que centralizar no fio do tecido. Como que eu me baseio pra, assim, como que eu posso explicar pra vocês o fio do tecido de uma forma fácil? Sempre aqui, ó, essa parte aqui de baixo, eu tenho que tentar deixar sempre reta, tá vendo? Ó, aqui a parte, ó, sempre reta com o fio do tecido, tá vendo? Não posso colocar assim ou assim, ó, eu coloco desse jeito aqui, ó, sempre retinho, se baseando pela aqui, pela parte de baixo. Tá vendo? Assim que eu geralmente me baseio pelo fio do tecido, ó. Vou colocar assim e vou cortar, deixando a margem de costura. Vou mostrar pra vocês eu cortando com a margem de costura. Ó, pessoal, eu vou colocar aqui os pezinhos, tá? É bom a gente ter sempre um pezinho pra cortar. Quem não tiver muita prática, eu já vou direto, tá? Geralmente eu deixo um centímetro, um dedo de margem de costura em volta de tudo. Quem não tiver muita prática, pode pegar esse giz, ó, gente, é giz próprio pra costura. A gente risca aqui, ó, deixando uma margem de costura e depois segue o giz. Esse giz, ele se apaga depois que passa o ferro, tá bom? Só que como eu tenho a prática, eu já gosto de ir direto, tá, ó, deixando já a margem de costura. Corto aqui a nossa pencezinha, ó. E já vou deixando já a margem de costura. Agora, eu vou cortar todas as partezinhas aqui, tá? Do forro e do tecido principal. E depois a gente vai cortar o tule, tá bom? Eu vou cortar aqui e já venho. É que a minha tesoura já tá bem cega e fica bem grossinho, né? Porque a gente tá fazendo com várias camadas de tecido. Ó, e eu tô cortando aqui, já deixando a margem de costura, ó. Deixo na lateral também. E vamos indo assim. Bom, eu vou terminar de cortar aqui as partes e já venho. Lembrando, eu tô usando o retalho, gente, que sobrou o pedaço no retalho, né? Que sobrou da saia Godet. Foi suficiente pra fazer. Então, 3 metros foi suficiente porque a minha cliente, ela é bem magrinha. Se fosse um pouquinho maior, eu já teria que ter pego pelo menos uns 3 metros e meio a 4 metros de tecido. Que aí dá pra fazer ele forradinho com o próprio tecido. Vocês também podem fazer o forro, gente, com um tecido mais barato. Se vocês quiserem economizar, não comprar, não forrar com crepe à mão. Vocês podem forrar com um cetim com elastano, um outro tecido. Mas, gente, é um pedacinho tão mínimo que a gente usa pra forrar, que eu gosto. Fica mais estruturado. Tanto que eu não vou nem colocar entretela nesse vestido, porque ele vai ficar bem já durinho. Porque, assim, a minha cliente, gente, ela é bem magrinha, tá? Então, eu não preciso de uma estrutura muito, muito forte, assim, pro vestido dela. Se fosse uma cliente maior, eu ia usar uma entretela. Essa entretela aqui, gente, que se chama entretela de malha. Ela é autocolante. A gente coloca, assim, ó, no tecido e passa o ferro e ela cola, tá? Só pra deixar um pouquinho mais estruturado. Porém, esse daqui, o tecido, eu tô fazendo ele forrado com o próprio tecido. E esse tecido, ele já veio meio encorpado. Então, vão ser duas camadas de tecido mais o tule. Então, não tem necessidade de eu entretelar esse daqui. Geralmente, eu entretelo quando a cliente tem muito busto, é mais gordinha ou noivas, tá? Madrinha, dificilmente, assim, eu entretelo esses modelos que vão com o tule por cima, sabe? A não ser que fosse esse modelo, porém, só no tecido. Se não tivesse os tule franzidos na parte da frente, eu iria entretelar. Quando é só o tecido acetinado, assim, ó, eu gosto de entretelar. Como esse tem um tule por cima, eu não vou usar. Mas aí, fica a dica pra vocês, ó, a entretela de malha, que chama. Ela até dá uma esticada. Aí, é só colocar sobre o tecido, passar o ferro que ela cola. Isso a gente faz pelo lado de dentro, tá bom? Mas nesse daqui, a gente não vai entretelar. Ele vai ser uma estrutura mais simples, porque a cliente é magrinha, ela não tem necessidade de um vestido muito estruturado, tá bom? Finalizei o corte, vamos começar por etapa, pra gente não se perder, tá, gente? Vamos começar primeiro fazendo a parte da frente do vestido. Depois, a gente vai pra parte das costas. Por enquanto, tá aqui, ó, os dois tecidos, o forro e o tecido principal. O tule vai ser grapeado. A gente vai fazer depois a parte do tule, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai lá pra máquina, fechar essas duas pence e passar o ferro. Por enquanto, é essa a primeira etapa, tá? Ó, eu não vou nem mostrar pra vocês essa parte, gente, porque a gente vai literalmente, ó, juntar aqui e passar uma costura, fechando as duas pence. Eu vou fechar e já venham pra gente pra próxima etapa, tá? Ó, pessoal, fechei aqui, tá vendo as duas pences, ó? É só passar a costurinha, tá bom, ó? Só fechar. Agora, tem que passar o ferro. Gente, importantíssimo, toda a costura que a gente fizer, principalmente as que ficam assim na frente, tem que passar o ferro, tá? Pra poder ficar bem esticadinho. Por mais que isso aqui é o forro, a gente tem que passar, tá? Ó, porque isso aqui vai vir depois... A gente tem que deixar bem bonitinho pra vir a base de tule por cima, tá? Ó, ó. Vou passar bem aqui. Ó, gente, esse meu ferro aqui, eu acho ele maravilhoso, sério, ele é muito bom. A costura fica passadinha, perfeitinha com ele. Ó, olha a diferença que dá, gente. Uma costura bem passada. Olha isso aqui. Aí, gente, dependendo, quando a cliente tiver muito seio, isso aqui vai ficar muito... uma volta muito grande. Aí, o que eu recomendo pra vocês? Terem uma bolinha de isopor pra poder passar. A gente coloca um bojo aqui em cima pra poder não queimar, né? Coloca um bojo, coloca a bolinha e, ó... Então, dá pra passar também sem o bojo, ó. E passa pra poder ficar bem a curva, principalmente quando tem recorte, sabe? Meio curvo. Porque a gente passa, porque às vezes a gente não consegue passar essa pontinha aqui, ó. Só que como essa minha cliente, ela é magrinha, ela tem um seio bem pequenininho, não ficou uma curva muito acentuada, tá? Então, eu vou passar aqui e a gente vai pra próxima etapa. Lembrando, a gente tá na parte da frente só ainda, tá? Gente, a próxima etapa eu gosto de fazer no meu manequim. Só que como eu sei que tem muita gente que me acompanha aqui, que é iniciante e não tem manequim ainda, eu vou fazer na mesa pra vocês verem que dá pra fazer na mesa sem o manequim. Que isso aqui agora é a parte do grapeado. Ó, primeiro eu vou pegar um bojo aqui, ó. E vou colocar aqui embaixo, só pra dar volume no seio, tá? Porque a gente tem que fazer o grapeado com o voluminho no seio. Quando a gente põe no manequim, o manequim já tem o peitinho ali, né? Aqui não tem. Então, eu vou colocar assim, ó, o bojinho aqui, tá bom? E vou deixar alfinetado aqui. O ideal é ter uma base assim, gente, que nem eu tenho aqui, que dá pra alfinetar. Senão, coloca um peso, tá? Ó, vou deixar aqui assim. Ó, vou colocar um alfinete aqui no meio, só pra ele ficar na mesa aqui. E aí, eu não preciso colocar o... O pezinho, ó. Eu acho que vou colocar um bojo menor, gente, porque esse aqui ficou muito grande pro seio da minha cliente. Pera aí. Ó, eu vou usar esse bojinho que tem uma bolinha, tá vendo? Que bonitinho. Ele é bem pequenininho. Como a cliente, ela tem um pouquinho o peito, eu acho que vai ficar até bonitinho, sabe? Colocar ele com uma bolinha. Que aí vai dar um voluminho maior pra ela. Ela falou que queria que colocasse bojo pra dar mais volume. Então, eu coloquei esse com bolha. Pronto. Ficou bem melhor, tá vendo? Aí ele fica aqui a curva. Agora do seio. Eu vou subir a câmera, gente, porque eu acho que daqui não vai dar pra ver. Acho que é mais fácil ver do alto. Acho que agora ficou bom. Ó, acho que pra ver do alto vai ficar melhor. Agora eu vou pegar o tule. Um dos pedaços também que sobrou das saias godê, tá, gente? Sempre sobram os pedaços, ó. Sobrou tipo como se fosse um triângulo aqui, tá vendo? Tem uma ponta aqui. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar ele pra cá. Eu vou usar, como eu falei, o tecido, o pedaço que sobrou, tá? Ó, eu vou colocar ele aqui. E vou colocar um peso aqui. Pera aí. Que essa parte aqui, gente, fazer na mesa, o complicado é isso. Se você tivesse no maniquim, era muito mais prático. Mas eu quero mostrar pra vocês, ó. Bem vida real. Deixa eu colocar um peso aqui. Pra eu conseguir esticar o tule, ó. Tá vendo? Porque eu coloquei no peso, eu consigo dar uma esticadinha. Porque eu quero dar uma esticadinha pra ele ficar bem esticadinho, ó. Eu, ó só que legal. Rapidinho ele já franza, tá vendo, ó? Aí eu vou fazer assim manualmente mesmo, digamos assim, ó. Eu vou tentar fazer manualmente, ó. Aí aqui eu vou colocando agora vários alfinetinhos, ó. É claro que aí eu tô fazendo no ouro, mas também a gente não pode deixar muito desigual, né? Tipo, uma esprega maior que a outra. Então, ó, eu vou colocar vários alfinetinhos. Só que aqui, gente, eu vou alfinetar somente no tecido, tá? Eu não vou pegar a mesa aqui, não. Que depois na hora de eu tirar me facilita, ó. Vou colocar vários. Dando uma leve esticadinha, tá? Porque como o tule ele estica, eu gosto de dar uma leve esticadinha pra depois no corpo esse tule ficar bem esticadinho, sabe? Ó, não muito, tá, gente? Não pode esticar muito. Uma coisa bem suave, ó. Que aí ele vai ficando todo esticadinho já. Aí vamos colocando vários alfinetinhos. Tem que ter paciência. Aí eu vou fazendo meio que no olho mesmo. Ó, várias preguinhas. E colocando os alfinetinhos pra prender, ó. Somente no tecidinho. Isso aqui, se não estivesse gravando aqui pra vocês, eu estaria fazendo no manequim. Que eu acho mais prático, sabe? Por isso que eu recomendo sempre ter o manequim. Aquele de mulagem, ó. Essa parte é uma parte meio chatinha, tá, pessoal? De fazer. Ó. E vamos só colocando vários alfinetinhos pra prender tudo. E, ó, tá vendo que eu tô dando uma esticadinha? Vocês podem ver que ele tá até dando uma enrugada quando ele solta, ó. Quando eu estico, ó. Ó. É uma coisa mínima, tá? Não pode ser muito também. Pronto. Pronto. Preguei já as duas últimas preguinhas. Ó, ficou desse jeito. Agora, deixa eu colocar um alfinete aqui, esticando aqui, peraí. Pra prender o tecido agora na mesa, esticando. Pra eu ver se ficou bom quando esticar no corpo. Ó, que bonitinho que ficou, gente, ó. Que gracinha. Fica um grapeadinho bem bonitinho. Agora, eu posso vir aqui com o meu ferro. Eu vou esperar ele ligar, que eu vou passar o vaporzinho do ferro pra poder já fixar um pouquinho essas preguinhas. Aí, aqui, agora, eu vou pegar o alfinetinho e eu vou prender toda a parte aqui, ó. Eu vou colocar o alfinete em toda a volta. Pra quando eu tirar esse negócio, esse tule aqui da mesa, não soltar. Tá vendo? Agora, a gente tem que vir com o alfinete, ó. Pregando toda a lateral aqui, tá? Depois, a gente vai passar uma costura em volta de tudo pra poder fixar isso aqui antes da gente colocar o nosso forro. Ó. Eu gosto de fazer assim por etapa, gente. Ó, coloquei aqui. Ó, a gente vai colocando em volta de tudo. Eu vou colocar, gente, eu vou fazer o outro lado. Vou colocar o alfinetinho em tudo e já venho. Pra não ficar tão comprido, vocês vendo a mesma coisa que eu colocando um monte de alfinete, tá? Ó, vou fazer o outro lado pra gente vir com o ferro passando. Ó, como que já tá ficando bonitinho, tá vendo? Ó, acho que tá dando pra ver, né? Ó, e tá dando uma enrugadinha. Só que quando esticar no corpo, ó, ele vai ficar bem certinho. Vou finalizar aqui e já venho. Ó, pessoal, agora eu vou vir com o ferro. A vapor aqui. Só jogar um vaporzinho aqui em cima. Peraí, tem que esperar o ferro ligar. Pronto, ligou. Nossa. Ó, não tô nem encostando direito. Tô passando um vaporzinho do meu ferro, ó. Só pra poder deixar essas preguinhas mais fixas, sabe? No lugar, ó. Depois dele pronto, a gente pode passar de novo. Pronto. Agora, a gente vai lá pra máquina costurar. Eu acho que eu vou fazer assim, gente. Pra fazer diferente, eu já vou adiantar. Eu já vou encaixar aqui agora, ó, o forro aqui em cima. E vou alfinetar aqui, ó. Um no outro, ó. Vou colocar aqui o tecido, tá? Principal aqui pra frente, ó. Que isso aqui é o nosso forrinho, tá? Então, essa parte coloca o forro aqui em cima. Ó. E vou alfinetar aqui toda, ó. Nós vamos costurar aqui o decote e a lateral, tá bom? Ah, não. Pera aí. A lateral tem um tule. Tinha esquecido. Vamos costurar somente o decote, tá? Então, eu vou alfinetar aqui. Porque a lateral vai ter o tule, que eu já vou mostrar pra vocês. Aquele tulezinho. Quem não tiver o tule, quem tiver fazendo inteiro, né? Sem esse recorte na lateral. É só costurar aqui, ó. O decote e a cava, tá bom? Como eu não tenho a cava, eu não vou costurar agora. Então, quem não tiver recorte e costura, decote e a cava, tá bom? Ó, pessoal. Eu alfinetei aqui, ó. Tá vendo como que ficou? O restante tá aqui dentro ainda, ó. Vou costurar aqui, tá? Mas aí, eu já venho mostrar pra vocês a parte da costura. Vamos separar isso aqui? Porque eu vou cortar agora, gente, aquele tulezinho. Lembra que eu falei pra vocês que você vai ter o tule na lateral? Esse tule aqui se chama tule Illusion, tal. Ele tem bastante elastano. Ele é bem fininho, tá? Bem frágil. Tem gente que gosta, toda vez que usa tule Illusion, no decote, seja onde for, usa ele duplo. Sabe? Deixar duas camadas. Eu não gosto. Por que usar duas camadas? Porque a intenção dele é deixar transparente. Se eu coloco duas camadas, ele fica menos transparente. Então, assim, vai do gosto de cada uma. Eu gosto de usar somente uma camada, tá bom? Então, outro detalhe importante sobre o tule. Ele tem elastano. Olha como que ele estica, gente. No nosso decote, se a gente colocar ele esticando, quando a gente vestir no corpo, ele vai fazer isso. O decote é isso, ele vai fazer isso, né? Porque o tule estica. Então, quando a gente vai colocar no decote, eu gosto de colocar o lado que estica assim, ó. Pra cima. Não pras laterais. Não sei se deu pra entender, ó. Se eu colocar aqui no decote, ó. Quando eu vestir, ele vai abrir esse decote. Então, eu vou virar e eu vou cortar ele desse lado, do lado que ele não estica, tá vendo? Que é quando eu colocar no corpo, olha a diferença, ó. O decote não vai sair do lugar. Porque aqui na modelagem, a gente fez o decote pra ficar certinho. Se eu usar ele esticando, o decote vai abrir. Pode até mostrar o seio, né? Então, eu vou usar o lado que não estica, tá? O lado que estica vai ficar assim pra cima. Então, eu só vou centralizar aqui. E eu vou cortar. Eu não fiz a modelagem, gente, pra vocês lá do... Dessa partezinha. Mas é basicamente como se fosse quase um triangulozinho. Eu vou cortar aqui, ó. Pra vocês verem. Eu vou dobrar o meio duas vezes. Eu preciso de dois, né? Pra cada lado. Que ele vai ser de seis centímetros, tá? O comprimento dele... Deixa eu ver aqui que eu tinha marcado. Eu acho que era dezessete, né? Se eu não me engano. Ó. Deixa eu cortar aqui. Lembrando que eu tô cortando o lado que não estica, tá? Ó. Dezessete centímetros. Eu vou cortar assim no olho mesmo. Aí, ó. Aqui ele tem que tá com seis centímetros, tá? Lembra que eu falei pra vocês que eu quero seis? No caso, então, tem que ter três de cada lado, né? Então, ó. Vou ser três centímetros aqui. Aí, eu vou pegar aqui, ó. Coisa de um centímetro aqui embaixo. E vou crescendo ele até três centímetros. Pronto. Cortei. Que aí, quando eu abrir ele, ó. Que bonitinho que ele tá, ó. Certinho. Que a gente precisa pra colocar na lateral. Esticando, ó. Pra cima. Aqui dos lados ele não estica, tá? Então, é isso que eu vou colocar agora na lateral aqui do vestido. E nós vamos costurar ele aqui, ó. Deixa eu arrumar aqui o molde aqui. Ó. A gente vai costurar ele aqui, ó. Vou até colocar já ele aqui com alfinete. Eu vou abrir aqui. Tá? Vou pegar ele aqui na nossa lateral. Ó. Vou pegar aqui o nosso pedacinho de tule. E eu vou encaixar aqui, ó. Pra dentro, tá? Agora, eu vou colocar aqui os alfinetinhos. Nós vamos costurar ele pra dentro. Ó. Só não vamos esticar esse tule, tá, gente? Tem que colocar sem esticar o alfinetinho na hora de costurar também. Pra ele não ficar franzido, não ficar enrugado quando a gente desvirar, tá? Ó. Vou colocar aqui dos dois lados. Pra dentro. Isso aqui, gente, isso que a gente tá fazendo aqui na lateral, serve pra quando você for fazer decote profundo na frente, tá? É que esse vestido, ele não tem o decote muito profundo. Não vai precisar de tela no meio, tá? Mas se precisar, isso é o mesmo esquema, ó. Coloquei aqui, ó. Quando eu for costurar, eu vou costurar aqui, ó. Aí, eu esqueci de prender o forro, né? Vamos prender tudo junto já. Ó. Vou costurar ele aqui. Ó. Prendi tudo junto. Porque agora, eu consigo costurar tudo. Vou costurar o decote e costurar as laterais. Vou finalizar aqui e a gente vai lá pra máquina. Ó. Viemos pra máquina, tá? Vou costurar aqui agora, ó. Já tiramos o alfinete. Ó. Deixando a margem de costura. Isso aqui a gente tá no decote, tá, pessoal? Ó. Vamos costurar todo o nosso decote. Ó. E aqui, eu vou mostrar pra vocês o truquezinho aqui na ponta do V, tá? Ó. Vamos vindo, vindo até o final do V. Vim aqui, ó. Eu abaixo a agulha. Levanto o pé calcador e giro, tá? Pra gente começar a fazer o outro lado, ó. Porque ele é bicudo, né? Ele é um decote V. Aí, faz desse jeito, ó. E vamos continuar até o outro lado. Ó. Pronto. Aí, agora... A gente vai vir aqui, ó. Tá vendo? No bico. E vamos ter que dar um piquezinho aqui, ó. Tá? Ó. Minha tesoura não colabora. Ó. Bem rente, quase saindo, tá? Não pode cortar a costura, tá? Bem rentezinho. Pronto. Agora, eu vou costurar aqui a lateral, que é onde tá o tule. E a gente vai ali pro ferro pra desvirar. Ó. Já costurei, tá? As laterais. E agora, o decote. Agora, vamos pegar aqui... Vamos desvirar pra ver se deu tudo certo. Vou pegar a tesoura pra me ajudar, porque a alça é fininha. Não consigo encaixar minha mão aqui dentro. Lembrando que a gente tá na parte da frente. As costas e tá ali intacta. A gente ainda não fez nada. A gente vai fazer as costas agorinha, tá? Pera só um minuto. Vamos primeiro terminar a frente. Eu faço assim por etapa. Esses modelos assim com o tule. Pronto. Ó. Como que ele tá? Olha que bonitinho. Deixa eu centralizar aqui. Ó. Ele ficou certinho. E já tá, gente, ó. Com o tulezinho embutido lá dentro. Tá vendo? Agora, aqui a gente pode pré-espontar, tá? O que que seria pré-espontar? A gente vai abrir aqui a costura. Isso tanto na lateral quanto na frente, tá? Do decote. Abrir a costura. Aí, aqui dentro, tá vendo? A sobra. Eu vou jogar toda pro lado do forro. A sobra. Jogo pro lado do forro. E vou passar uma costurinha bem rente aqui, ó. Bem rente. No forro. Pregando o tecido de sobra com o forro. Aí, eu consigo costurar mais ou menos até a metade. Porque com uma alça estreitinha, a gente não vai conseguir vir até aqui. Pré-esponta, tá bom? Ou se não, só passa o ferro bem certinho. Aqui no decote, na lateral, tá? Pra ficar tudo bem certinho. E agora, depois a gente vai encaixar já o bojo. Porque esse bicho, ele não vai ser todo forrado. Então, depois ele não vai ter abertura pra poder encaixar, tá? Então, depois que a gente... Eu vou pré-espontar. Vou passar. E depois eu venho pra poder encaixar já o bojo. Porque depois eu quero fechar isso aqui, ó. Vou passar uma costura fechando essas partes aqui embaixo, ó. Tá vendo, ó? Eu vou fechar aqui embaixo. Então, eu tenho que encaixar o bojo agora. E depois eu não consigo encaixar mais. Vamos passar... Pra poder ficar bem esticadinho esse decote, tá vendo, ó? Eu vou passar um pré-esponto lá, gente. Já venho. Pronto. Parte da frente finalizada entre partes, né? Passei o ferro. Vou deixar aqui agora separadinho. Vamos agora pra parte das costas. Tá aqui as costas, ó. Dois céssidinhos igual à frente. Isso aqui é as costas, tá vendo? O V das costas. Isso aqui é a lateral. Agora, próxima etapa. As costas não vai ser franzido, tá? Eu não gosto de deixar tule franzido nas costas. Vou deixar um tule normal. Então, como ele não vai ser franzido, eu cortei duas camadinhas. Tá vendo aqui, gente? Ó, duas camadas de tule. E eu vou colocar duas camadas. Pra ele não ficar mais claro que a frente. Porque a frente é franzido e automaticamente juntou mais tule. Aí, ele fica um pouquinho mais escuro, tá? Então, aqui. Vamos montar um lado das costas, ó. Vou abrir aqui os dois tecidos, tá? O principal e o forro. Deixa só eu... Pera aí. Passar o ferro aqui que tá amassado. Pronto. Agora, tá aqui. Vou pegar aqui, ó. O tecido principal, que é o acetinado, que tá pra cima, tá? Do meu crepe Amanda. E isso aqui é o tecido principal, que vai aparecer no vestido, tá? E vou centralizar aqui, ó. Nossas duas camadinhas de tule. Vamos fazer um sanduíche, ó. Coloquei as duas camadinhas de tule. E já vou pegar o nosso forro, ó. Tecido acetinado pra dentro, pra baixo. E já vou colocar aqui também. Ó. Vou colocar aqui. E já vou costurar unindo também. Pra quando desvirar, já tá com tulezinho. Isso aqui é um dos lados, tá? Vou colocar aqui agora um alfinetinho. Só pra me segurar. Um aqui e um aqui embaixo. Por quê? A gente já vai ter que aproveitar agora, gente. A gente vai ter que unir o nosso tule, ó. Lembra do tule aqui, ó? Ele tem que unir e ficar embutido também com a lateral. Por isso que eu falei. Isso que a gente tá fazendo aqui, serve pra quando for o decote no meio do seio também. Tá bom? Que a gente tem que deixar ele todo embutidinho. Pra não aparecer, ó. Que nem ele ficou aqui na frente, ó. Ó, tá vendo? Ele tá todo embutido. Ó, o press ponto, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. É isso aqui. Tá vendo? A costura é bem rente, ó. Olha aqui. Eu nem vi. Ela saiu. Mas, ó, aqui que ficou certinho, ó. E isso aqui é um press ponto. Então, agora a gente vai ter que pensar aqui, ó. Como é que a gente vai encaixar esse tule. Ele tem que ficar aqui dentro, né? Ó. A gente tem que encaixar aqui dentro. Ele tem que ficar assim, ó. Embutidinho. Só que pelo outro lado, né? Pessoal, de toda a parte do vestido, essa é mais complicada. Na hora de embutir o outro lado, tá? Vamos pensar aqui. Aqui tá a lateral. Que eu quero encaixar aqui dentro, né? E aqui é a parte das costas. Aqui é um pouquinho complicado, tá? Aí, como a gente vai fazer? Deixa eu até tirar esse alfinete aqui pra facilitar. Ó. A gente vai pegar aqui. A gente vai ter que encaixar por dentro. Eu vou até levantar aqui o forro. Tá? Ó. Levantei o forro. Pra gente visualizar melhor. Levantei o forro. Ó. Eu vou pegar aqui agora o nosso corpo. E eu vou virar ele pra cá. Ó. Virei pra cá. Tá? Ó. Virei. E vou encaixar ele aqui, ó. Do jeito que ele tem que ficar. A frente das costas com a frente da frente. Tá? O tecido principal, digamos assim, ó. Vou pegar o nosso tulezinho. E eu vou centralizar ele aqui. Que é onde ele tem que ficar. Ó. Desse jeitinho aqui. Que é onde ele tem que ficar. Deixa eu arrumar ele bem certinho. Pera aí. Porque escorrega, gente. Porque é tule. Deixa eu prender esse tule aqui. Que ele tá escorregando. Pera aí. Deixa eu só prender ele aqui na minha mesa. Porque ele tá saindo do lugar. Pronto, ó. Vou pegar aqui. Ó. Lembrando. Frente com a frente. Tá? E aqui é a lateral. Vou encaixar aqui o nosso tule. Isso aqui, gente. É muito legal vocês aprenderem. Porque aí já funciona pra fazer decote. Quando o decote é no meio. Que geralmente é o que mais pedem, né? Esse decote na lateral não sai tanto, gente. Só que aí é o mesmo aprendizado daqui. Serve pra fazer aqui no meio. Ó. Agora eu vou pegar aqui o forro. E já vou colocar ele aqui por cima. Pra mim já costurar tudo junto. E quando eu desvirar, vai já estar costurado. Ó. Deixa eu já pregar ele aqui. Tem que ser com cuidado, gente. Porque trabalhar com tule é bem chato. Ele escorrega bastante. Por isso que eu sempre faço nessa parte acolchoada da minha mesa aqui, ó. É melhor do que fazer na mesa. Porque senão escorrega mais ainda. Então, se vocês tiverem... Isso aqui, gente. Eu peguei um pedaço de madeira. Forrei com um pedaço de tecido, sabe? Tipo, edredom. E coloquei esse tecido grosso aqui por cima, ó. Ele é muito bom. A gente tem uma base assim, ó. Pronto, ó. Costurei. Vou costurar aqui a lateral. Depois... A gente tem que costurar aqui dentro também, né? Porque aqui também tem que costurar o decote verde das costas, ó. Eu vou tentar fazer um bolinho aqui pra dentro, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Ele bagunça tudo. Vou tentar fazer aqui pra dentro um bolinho. Porque agora eu também tenho que costurar isso aqui, ó. Eu tenho que prender aqui, ó. Tá vendo? A gente tem que prender isso aqui na lateral. E também temos que prender a alça. Eu tinha esquecido, gente. Tem a alça também, ó. Então, vamos lá. Já preguei aqui com o alfinete a lateral. Agora eu vou pegar aqui, ó, a nossa alça. E eu já vou encaixar ela aqui em cima. Ó. Encaixei ela aqui. Se não tiver esse decote na lateral, gente, é muito mais simples fazer. Sério. É que isso aqui complica. E vou fechar aqui também, ó. A parte da frente do vestido tá toda lá dentro. Então, essa parte aqui, se vocês tiverem dificuldade, gente, faz um teste. Pega um retalho. Começa a testar num retalho primeiro. Porque é chato essa parte de fazer, tá bom? Ó, tá aqui. E... Já vou colocar um alfinete aqui. Ali na máquina, vocês vão ver melhor. Trago aqui pra dentro tudo e já vou alfinetar. Aí eu vou fazer isso também, gente, no outro lado aqui. E a gente vai lá pra máquina costurar. Que aí quando desvirar, vocês vão ver que vai tá tudo embutidinho. Ó. Deixa eu já... Já vai sair embutido a alça. E já vai sair embutido o decote da lateral, ó. Deixa eu alfinetar tudo. Vou fazer o outro lado, a gente vai lá pra máquina, tá? Vamos lá. Vou começar aqui pela alça. Vou prender a alça, tá? Ó. Aqui é a parte da alcinha. Eu vou pegar aqui, vou passar uma costura. Primeiro prender na alça. Ó. Eu vou e volto umas duas vezes, tá? Pra fixar bem essa alça. Agora, a gente vai costurar as laterais, ó. Aqui eu consigo sentir onde acaba a alça. Tá vendo aqui, ó? Ó, eu consigo sentir, ó. Ela tá aqui dentro, ó. Que esse espaço aqui é onde eu tenho pra costurar sem pegar na minha alça, tá? Ai, peraí que soltou a linha, gente. Eu gosto dessas máquinas domésticas, gente. Porque ela é muito mais prática pra tudo. Ela é muito rápido. Pronto, ó. Consigo sentir aqui com medo. E aqui agora é só isso aqui na máquina de costura, tá? Ó. Vou seguir na máquina de costura, ó. Aqui nós já estamos prendendo o tule junto já. Pronto. Retrocesso, gente. Em todo o começo e final de costura, tá? Ó. Aqui ficou uma sobra de tule. Depois eu tiro. Agora o outro lado aqui, ó. Esse lado aqui agora... Vou começar de baixo pra cima. Ó, tô chegando aqui na parte da alça em cima, tá vendo? Aí aqui agora eu tenho que sentir a alcinha, ó. Porque ela tá aqui dentro, tá vendo? Vou até empurrar ela mais pra lá. Pra não correr o risco de pegar ela. Pronto. Agora eu vou costurar o outro lado e a gente vai lá virar. Vamos pegar agora... Olha isso aqui, gente. Olha que bolo que tá. Vamos desvirar agora. Como eu falei, é confuso, gente. Isso aqui tem que treinar. Isso aqui às vezes pode costurar errado. Vai ter que descosturar, desvirar. É normal errar essa parte, tá, gente? Porque é bem confuso. Ó, tô desvirando. Tô desvirando. Olha que lindo! Olha isso aqui, gente. Que bonitinho que fica. Todo embutidinho. Olha isso aqui. Que graça. Ó. Ficou muito Barbie esse vestido. Ele é bem pink. Aqui no vídeo não fica tão pink. Olha que gracinha que ficou, ó. Com a nossa lateral abertinha, vazadinha. Tá vendo, ó? Vamos desvirar o outro lado. E aí, ó. A alça também já ficou embutidinha. Tá vendo? Agora eu tenho que passar bem o ferro. Ó, ele fica embutida a alça. E todas as costuras das laterais. A única coisa que não vai ser embutida, gente, é aqui, ó. É a parte da saia. Porque nós vamos unir tudo aqui, passar o veloque e costurar a saia. Quando é embutido, você tem que costurar o forro nesse e a saia principal nesse, sabe? Ele fica aberto o vestido. Só que isso é pra um outro vídeo, pra um outro curso. Isso aqui, fazer ele todo embutido, tanta saia, tudo zíper embutido. Eu ensino no meu curso completo, que é o que custa 350 reais, tá? Tem um modelo que é bem parecido com esse, com o Tulli Luso aqui no meio. E ele é todo embutido. Esse ele não vai ser. É só embutido aqui em cima, tá? A saia não tem problema. Não vai ser embutido. Ó, agora eu vou passar aqui o ferro tudinho, tá? Quem quiser presspontar, pressponta. Eu vou só passar o ferro aqui, pra gente agora ir lá pra parte da saia. Agora, eu vou colocar ali, vou provar, ver se deu tudo certo no meu manequim, tá bom? E vamos pra parte da sainha. Antes de ir pra saia, gente, eu vou colocar já o bojinho, ó. Desvirei ele, tá do lado avesso, tá? Vou pegar aqui o nosso bojinho, ó. Já vou encaixar aqui no seio. Ó, eu gosto de colocar pelo lado avesso, tá vendo, ó? Encaixei aqui. Aí, eu vou colocar um finetinho, que aí aqui depois eu só vou dar um pontinho na mão aqui, tá? Ó, segurando o bojinho. Ó, já encaixei ele aqui. Aí, depois, se precisar mexer, a gente solta o pontinho na mão e mexe nele, se ficar no lugar errado, né? Ó, eu acho que esse aqui tem que ser mais pra cima. Pronto, ó. Aí, agora, aqui pra finalizar o corpo, eu vou passar uma overlock aqui, ó, já tirando essa sobra e fechando aqui tudinho, tá? Com a overlockzinha, fazer o acabamento aqui. Agora, vamos lá pra parte da saia, tá? Chegamos ao final do nosso vídeo. Eu sei que já acabou assim meio de repente. Como eu falei pra vocês, eu não vou ensinar a saia nesse vídeo. Não deu tempo de eu gravar a saia. Eu falei no vídeo que eu ia gravar, só que eu não gravei. Mas eu espero que o que eu ensinei a partir de cima deve ter sido maravilhoso pra vocês aprenderem, tá? Gente, não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal. Deixar aqui nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida. Pode deixar aqui que eu respondo todo mundo, tá? E se inscreva aqui no canal, deixa um like pra me ajudar a conseguir voltar aqui e gravar muito mais vídeo pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.